MÚSICA Vivo a adorar O Cristo que venceu E derramar Os nossos corações Como expressão de amor Porque Ele sempre morreu Por nós Vivo a adorar Jesus, o Rei dos reis Só Ele é digno De adoração O Seu trono é sublimir E o Seu reino resplandece-nos Querubins Os serapins Adoram Prostrados diante do trono Os vinte e quatro Anciãos Declaram Leão A Mãe Jura Vem o Seu Aleluia Aleluia Vem de Teu reino e vem em nome do Senhor Aleluia Aleluia Jesus bendito Jesus bendito Cristo Vem Salgado Alô Aleluia Paz do Senhor A todos os irmãos e amigos A partir de agora estamos entrando no ar a voz da ADDI, a parabençoar a sua casa, a sua família, a sua vida, levando a paz a presença de Jesus, a palavra de Deus, o louvor, a adoração juntos a partir de agora em nome de Jesus Aleluia Aleluia Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor Aleluia Aleluia Jesus bendito Cristo o Rei salvador Aleluia Aleluia Graças a Deus estamos de volta depois de mais uma noite que passou, o dia que já terminou estamos vivendo mais uma noite na presença de Deus, agradecendo a Ele pela vida, pela oportunidade de estarmos juntos para celebrarmos ao Senhor na beleza da sua santidade antes mesmo de começar o programa já estão chegando as fotos dos irmãos que estão querendo ilustrar o nosso painel de quem faz realmente culto doméstico na sua casa, não esqueça que a partir de agora estamos juntos para cultuarmos o Senhor nosso Deus, conosco pastor Jacob, missionária Vanja e ele Felipe, juntos para levar o melhor de Deus para você conosco a missionária Vanja, pai do Senhor irmão Vanja seja bem-vinda a paz do Senhor pastor Gilmar pastor Jacob o nosso super chique Felipe, eu estava dizendo que a gente tem que tirar a foto do Felipe ali com todos aqueles equipamentos e essa carinha que ele fez agora mas ele está detrás nos bastidores mas gente é um trabalhão hein fiquem orando por ele gente querida que Deus vos abençoe grandemente onde você está no seu lar ou alguém que ainda esteja se aventurando por aí no seu automóvel que o Senhor vos abençoe guarde grande grandemente e não esqueça a vitória é nossa pelo nome de Jesus é pastor graças a Deus continuamos né fazendo tudo aquilo que é necessário fazer em confinamento e se precisar sair já sabe uma hora rapidamente vai ali e volta faz todo aquele trabalho de segurança para evitar trazer o mal para a sua família e para a sua casa né e para você cuidado onde vai com quem fala mantenha sempre a distância necessária hoje eu recebi aqui visita aqui de irmão mas ficou lá na porta meu Deus tadinho do irmão do irmão ficou lá fora uma hora conversando em pé no portão em pé lá fica aí mesmo rapaz você não tá na faixa de risco não eu tô tá certo mas graças a Deus irmão estamos vivos pela graça do senhor Jesus Cristo todo dia depois do meu internamento lá na França todo aquele meu pavião de saúde todo dia quando eu acordo hoje era quatro horas da manhã eu tava de pé e eu me acordei me sentei na sala e tá dizendo senhor muito obrigado mais um dia que eu acordei que estou vivo para servir ao senhor e agora tá um negócio sério agora eu fico agoniado que chega a hora do programa tá junto todo mundo estarmos aí na com você na sua casa no seu lar sua família para celebrarmos o senhor na verdade parece que eu estou vendo estar com vocês aí nessa sala aí nessa cozinha aí nessa varanda para cultuarmos a Deus vamos já começar o nosso culto doméstico então vai logo preparando pega a sua bíblia seja ela de papel ou digital pega a harpa cristã e junta a família ao redor da mesa na sala bota o colchão no chão todo mundo aí e vamos cultuar o senhor diante da televisão faça com meu netinho Elias o Elias de vovô fica lá diante da televisão quando vai orar ele abre a mão ora também fecha os olhos ou seja tudo que a gente diz aqui para fazer ele está fazendo então faça também vamos cultuar ao senhor daqui a pouquinho e hoje o Eliseu vai participar graças a Deus louvando o senhor com os hinos da harpa cristã e o telefone é o vinte e seis zero nove zero nove você manda a sua mensagem pelo WhatsApp então pelo Facebook que nem eu estou participando eu estou presente estou ao vivo com vocês estamos cultuando a Jesus com todos nós tá certo então vamos então já pedir ao Felipe para começarmos o nosso momento de louvor do culto doméstico esta noite com o nosso irmão Diácono Eliseu e a sua Catiane que mesmo está em casa estão trabalhando estão cooperando com o culto desta noite vamos ouvir então o Eliseu e todo mundo agora toda a igreja em toda parte louvando o nome de Jesus vamos lá nosso culto doméstico está no ar a ele tão somente a ele toda honra toda glória todo louvor e toda adoração nosso Deus é Deus de verdade não é um Deus de papelão não é um Deus de gesso de barro de ouro de prata não importa ele é o Senhor que criou os céus os céus não foi somente os céus os céus e a terra ele é Senhor ele é o Deus que está olhando para você para mim para todos nós então estamos juntos nesse momento nossa casa nossa família todos vocês aí aqui no Brasil né lá no Brasil desculpa aqui na Goiânia lá na França na Venezuela em toda parte estamos juntos agora em nome de Jesus Eliseu vamos junto com Eliseu louvar ao Senhor primeiro hino da harpa nossos hinos da harpa cristã e na área oficial da nossa ADD vamos começar com o hino de número trezentos e vinte três levantai vossos olhos levantai os vossos olhos para cima ó remidos o Senhor Jesus a figueira mostra para que se o verão todos já todos levantai 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 vossos olhos para o seu dom de Jesus levantai levantai a redenção breve se fará muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu quando os dias de Noé estão pecando sem temer sem temer o bondoso Deus levantai 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 vossos olhos para o seu dom de Jesus levantai 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 a redenção breve se levantai como para estão dizendo quem é o Senhor para lhe ouvir e também o coração endurecendo mas as placas estão para vir levantai 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 vossos olhos para o seu dom de Jesus virá levantai 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 a redenção breve se fará se arrematar teu corpo o céu quem derá pois a igreja pois a igreja a Cristo levará a ficar estar em flor e primavera levantai os vossos olhos já levantai 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 vossos olhos vossos olhos para o seu dom de Jesus virá levantai 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 a redenção breve se fará aleluia glória a Deus glória a Deus graças a Deus o nosso encontro de todos os dias já virou uma coisa sagrada abençoada Jacó hoje é o salmo de número dez então hoje você vai logo preparando você que está interessado e quer ter o privilégio de ler a palavra de Deus ao vivo faça isto eu estou sentindo a falta das mulheres né ler a palavra de Deus e ler o de mulher que foi uma criança sarinha o sinal leu muito bonito um salmo aqui em uma dessas noites dos nossos programas estamos juntos pela graça de Deus aí para adorar aquele que vive e reina para sempre mais um louvor da nossa harpa do nosso cenário e tem gente aniversariando hoje tem gente que está de parabéns ou ninguém pode nem ir aí comer um pedaço do bolo né mas nós vamos louvar o senhor quando passar tudo isso vamos nos lembrar e cantarmos parabéns com toda a igreja para os nossos irmãos aniversariantes muito bem não esqueça de continuar mantendo a segurança da sua família é respira um pouquinho porque tem mais um louvor da nossa harpa cristã com o nosso irmão Eliseu vamos lá então Felipe vamos lá cantar mais um hino 340 um povo forte eis que surge um povo forte revestido de poder e não teme nem a morte quem a ele pertencer e terá sublime sorte pois com cristo ao seu pai podes tu também dizer sou um dos tais um dos tais um dos tais um dos tais podes tu também dizer sou um dos tais 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 podes tu também dizer sou um dos tais 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 O céu cai, podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais, um dos tais, podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais, este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora arrefecido com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais. Um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais. Aleluia Graças a Deus, que bom, né? Um dos tais, olha Ele é realmente maravilhoso Gente importante hoje na audiência Da voz da Assembleia de Deus, né? A nossa DDI, a voz da DDI no ar No momento do programa do culto doméstico Pastor Adalto, lá em Lisboa Ô meu irmão, que alegria poder ter a sua audiência Saber que os sonhos devem fazer com cuidado aqui Porque aí está realmente um grande pregador Missionário Abel Chivane Lá em Moçambique Esse é que está longe O Fernando Lainime Que será o pregador de hoje Está também sintonizado E recebi aqui uma mensagem Na verdade, uma reclamação Eu disse que estava sentindo a falta das mulheres Que só a Sarinha tinha lido o Salmo Aí minha irmã lá de Natal disse Epa! No dia 2, no segundo Salmo Quem leu foi eu Já esqueceu? É verdade, Débora Esqueci Me desculpe Graças a Deus Mas está faltando a presença maciça Das mulheres Eu sei que muitas irmãs têm dificuldade Têm vontade Mas têm receio Têm medo Têm dificuldade Para ler Mas não tenha não, gente Aqui você não vai ler sozinho Você vai estar com toda a igreja Em toda parte do mundo Vem onde tem gente hoje Em Lisboa, Portugal Em Moçambique Na Venezuela Lá na França Lá em Natal Em todo lugar Então todo mundo vai estar lendo com você Ninguém vai estar observando Preocupado Se você vai ler Se vai ter a vírgula O ponto Nós vamos ler Naturalmente Se a gente ler Bem lido Bem conectado É realmente importante Mas Você pode fazer a leitura Hoje do Salmo Número 10 Se prepare Já vamos daqui a pouco Já colocar no ar Então vá se preparando Para ser você Hoje o privilegiado De fazer a leitura Do Salmo 10 No nosso culto doméstico Muito bem Mais um louvor Com Eliseu E pastor Gilmar O irmão Felipe De Paris Esposo da irmã Paloma Já está na linha Diz que não sai Já está aqui esperando Para ler o Salmo 10 É Felipe Está aí no ar Eita gente Abençoado Esse povo É de Paris Pronto Mais um indo Na nossa harpa Número 310 Avante eu vou Jesus é o Redentor Que veio nos salvar Do mundo de Deus Do mundo de amor Jesus, meu Deus Jesus no coração Tão olhando para o mundo A morte eu vou Jesus, meu Salvador Ao céu me levará, e tu destruirou, o corpo esmagará, ao caro Redentor, fiel a quem serei, e a ele com fervor, somente seguirei, avante eu vou, avante eu vou. Para entrar no céu nativo e na almoção, tem um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Prometa soará, o nosso Criador, a graça elevará, os santos do Senhor, em glória e poder, Jesus regressará, seus servos aonde eu vê, Pois breve voltará, avante eu vou, avante eu vou, avante eu vou. Para entrar no céu nativo e na almoção, tem um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. E se verá Jesus, a fim de me levar, a desfrutar em luz, o seu amor sem par, Abraão, Isaac e Jó, ali no céu veré, ao lado de Japão, com ele sem além, avante eu vou, avante eu vou. Para entrar no céu nativo e na almoção, tem um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Avante iremos, aleluia! Graças a Deus, vamos continuar avante, os três hinos são realmente muito atual e bem contemporâneo, contextualizado com o que estamos vivendo agora, né? É, levantar os vossos olhos para cima, é, Jesus disse, quando você vê essas coisas começarem a acontecer, levantar os vossos olhos para cima, porque a vossa redenção está próxima. E depois, um povo forte, para passar toda essa situação, tem que ser forte, tem que estar forte, tem que estar realmente forte na presença de Deus. Então, adore ao Senhor, louva ao Senhor, e hoje, a leitura do Salmo número 10, é de muito longe, lá de Paris, estamos já, ele ligou logo, já preparou, já reservou, não deixou para mais ninguém. Alô, irmão Felipe, a paz do Senhor! Paz do Senhor, pastor Gilmar! Como é que vai, tudo bem, irmão Paloma e a família, tudo em paz? Está todo mundo bem, vocês aí? Tudo bem, como é que está, irmão Aniel? Está bem, graças a Deus! Já está recuperado? Já está recuperando, graças a Deus! Graças a Deus! Está todo mundo em casa aí também, confinado ou você está trabalhando? Está todo mundo confinado aqui! Oh lá lá! Irmão Felipe, para os irmãos não sabem, ele é de Portugal! Alô, irmão Adalto, é um representante aí da sua terra agora, fazendo a leitura do Salmo 10. Irmão Felipe, a vontade para fazer a leitura do Salmo número 10, da nossa Bíblia Sagrada, por favor! Amém! Diz assim a palavra do Senhor! Por que estás tão longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos da angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente os miseráveis. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bem diz o avarento e blasfema do Senhor! Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são, não a Deus. Os seus caminhos prosperam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração, não serei comovido, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de impressações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua, há molestia e maldade. Põe-se na emboscada das aldeias, nos lugares ocultos. Mata ao inocente. Os seus olhos estão ocultamente deflitos contra o pobre. Armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar aos miseráveis. Rouba aos miseráveis, trazendo-os na sua rede. Escolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caem em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se. Cobriu o seu rosto e nunca o verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos miseráveis. Porque blasfema o ímpio de Deus. Diz em seu coração, tu no esquadrinharás. Tu o vistes, porque atentas para o trabalho e infato. Para o entregar em tuas mãos. A ti o povo se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebra o graço do ímpio e malvado. Pedes conta da sua impiedade, até que nenhuma encontres. O Senhor é rei eterno. Da sua terra perecerão os índios. Senhor, tu ouviste os desejos dos lancos. Confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido. A fim de que o homem da terra não prossegue a margem usar da violência. Aleluia. Amém. Graças a Deus, irmão Felipe. Muito obrigado por sua participação. Deus abençoe o Senhor, sua família. Resista aí, bravamente. Amém. Porque o problema 24 horas dentro de casa sem ter o que fazer, quem trabalha, realmente é duro. É o que é mais duro ainda, não é verdade? Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, meu irmão. Brigadinho, como diz o português. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Um abraço aí para todo mundo. Transmito para o Aniel o nosso abraço. Amém. Tanto você como o Aniel são uma bênção na nossa vida aí. Na vida do pastor Daniel. Tempo que eu estive aí em Paris, quando saí do hospital, era vocês que estavam, entre outros, levando o irmão Vânjo para cima, para baixo, levando no transporte. Ah, não importava a hora que fosse. Precisou era só telefonar. Amém. Deus abençoe a todos vocês, de modo muito especial, tudo que vocês fizeram por nós e fazem aí pela nossa ADD. Deus abençoe, Pai do Senhor. Deus abençoe, Pai do Senhor. Obrigado. Meus irmãos, graças a Deus pelos louvores que já cantamos ao Senhor e pela palavra. Mas faltam duas coisas para o culto ser completo. Agora, a nossa oferta. Não podemos esquecer que estamos sem poder nos reunir normalmente, como a igreja faz. E por isso, precisamos que você mantenha a sua fidelidade, a sua obediência na presença de Deus. Reunido com a sua família, você agora, você tem aí na tela do Facebook, na sua televisão, no seu computador, no seu telefone, onde você estiver assistindo agora, as nossas contas. No lado esquerdo, você aperta lá no cartão que você tem, você vai fazer o depósito na conta da igreja, pela graça de Deus. As tesoureiras estão atentas. E aí tem todas as observações. Só um estudo daquilo que é necessário, que na verdade não é muita coisa. Mas se você não tem cartão, não sabe fazer, pegue no envelope aí, toda a sua família. Você que é o sacerdote da casa, da família, pegue a sua oferta agora. Aquela oferta abençoada, né? Eu sempre digo que Deus dá o fruto segundo a espécie da semente. Ele não vai dar, não vai fazer produzir, a terra produzir, um fruto de uma semente que não foi semeada. E para você ser dizimista, você faz por cinco razões muito importantes. Tem muitas outras, mas essas cinco são muito importantes. Primeiro, por sua fidelidade. Você é dizimista, você oferta na casa do Senhor por causa da sua fidelidade. Porque você aprendeu com Jesus e com Deus a ser fiel. Porque quem tem o Espírito de Deus na sua vida, que professa ser um cristão de verdade, e que conhece a palavra de Deus, ele é uma pessoa fiel. Inclusive, na parte financeira. Porque se nós formos convertidos de verdade, na parte financeira, ou seja, no nosso bolso, na nossa conta, pode ficar certo de uma coisa. Todas as outras partes da nossa vida será muito fácil a conversão. Porque dinheiro é uma coisa muito importante. Todos nós precisamos de dinheiro. E as pessoas dizem, ah, dinheiro é um problema. Na verdade, para mim, dinheiro não é problema. Dinheiro é a solução dos problemas de muita gente. Quantas pessoas agora gostariam de ter um dinheiro para comprar um pão, um alimento para os seus filhos, para a sua família, para a sua casa, para ele mesmo, para comprar um medicamento, para comprar alguma coisa de muita necessidade, e não tem. Então, o problema não é o dinheiro, é a falta dele. Então, Deus dá as... A árvore, ela produz de acordo com a semente que é semeada. É o fruto. A manga produz manga. Maçã produz maçã. Laranja só produz laranja. Pode ter variedade de laranja, mas só produz laranja. Não espere plantar laranja e nascer manga. nascer outra fruta. Então, a fidelidade é uma das primeiras características daquele que ama a Deus. E você dizima ao Senhor porque você é fiel, porque você quer obedecer a Deus. É justamente o segundo ponto, a obediência. Por que é que eu faço oferta na igreja? Por que é que eu dou meu dízimo e entrego a Deus? Porque eu sou fiel e porque eu obedeço a palavra dele, eu obedeço a vontade dele. Então, por obediência, nós fazemos. Você se lembra, você que é pai e que é mãe, quando a gente dizia ao nosso filho, faça isso, pulando de tal. e ele saía resmungando, resmungando, mas ia lá, mas só tem eu nessa casa, não tem mais ninguém, parece que não tem mais outro aqui, só tem eu, tudo sou eu, tudo sou eu que faço, mas ia e fazia. Fazia mesmo sem vontade, sem querer, mesmo ali empurrado, mas por obediência ele ia e cumpria aquela obediência, aquela palavra do seu pai ou da sua mãe. Patrão, a patroa, no colégio, quantas vezes os alunos não tem vontade de fazer aquilo, mas fazem por obediência. Então, talvez você não queja nem com vontade, mas por obediência, porque há dentro de você o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo me leva a obedecer, mesmo contrariando e principalmente contrariando a minha vontade e o meu querer. Fidelidade e obediência. Outra coisa importante, outra razão importante porque eu sou dizimista e porque eu faço oferta é por causa da lei da semeadura, ou seja, Deus vai me dar aquilo que eu plantei. Você gosta de dinheiro? Então, plante dinheiro, semeie dinheiro, leve para o altar de Deus. Antigamente, se oferecia um sacrifício morto, né? Levava o animal puxado pelo chifre, chegava lá diante do sacerdote, o sacerdote amarrava as patas dianteira traseira na mesa da propiciação e ali diante de você ele sacrificava aquele animal para propiciar os seus pecados. Tinha que sacrificar o animal, o sacrifício morto para oferecer a Deus. Jesus veio e morreu na cruz do Calvário para que nunca mais se precisasse oferecer sacrifício morto. Então, a oferta, o meu dízimo é um sacrifício vivo e Paulo diz ofereça ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e a oferta e o dízimo faz parte intrínseca. Não pode desassociar do culto o nosso dízimo. Então, dizime agora por causa da lei da semeadura. Você quer colher muito. Mas Paulo diz, aquele que semeia pouco colhe pouco. Aquele que semeia muito colhe com abundância. Semeie a semente que Deus colocou na sua mão. Esta semente aí, a Bíblia diz que Deus dá o pão e Deus dá a semente. A semente é para plantar. O pão é para você comer. Deus não quer o que é seu, da sua família. Deus quer o que pertence a Ele de direito. Ele fez uma sociedade com você de gritar aqui eu vou lhe abençoar, eu vou abrir as portas, eu vou fazer milagre que os outros não têm esse milagre, eu vou fazer na sua vida. Mas essa parte aqui é minha, você tem que me devolver e tem que ser com alegria, com prazer, com satisfação, ou seja, semeie, não coma a semente. Muitos nunca prosperam, vivem esta vida de miséria, de sofrimento, comendo pão de dores, todos os dias. trabalha de manhã para comer a janta de noite, porque ainda não entendeu o grande segredo do mistério de ser um ofertante e um dizimista fiel. Então a lei da semeadura diz, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear é o que ele vai colher. Então tudo, tudo que você semear vai ter a colheita da sua semeadura. Então quer dinheiro? Semeie dinheiro, tenha fé, tenha confiança, obedeça, seja fiel e a mão de Deus vai te alcançar. Outra razão pela qual eu sou dizimista é pela gratidão, ou seja, um coração agradecido a Deus nunca vai recusar devolver a Deus o que é de Deus. Por quê? Porque quem éramos nós? Quantos na minha terra tem a expressão que diz, chegou no lugar arrastando a cachorrinha, ou seja, sem nada, não tinha nada. Você observa os mendigos na rua, ele não tem nada, às vezes não tem nenhum cobertor para se enrolar, tem um papelão, mas ele tem um cachorro, preste atenção nisso, ele tem um cachorrinho que anda com ele, ele não tem nem para ele, coitado, mas tinha um cachorrinho, é a companhia dele. Muita gente, e nós aqui chegamos aqui, você chegou onde você está, não tinha nada, chegou talvez até clandestino, escondendo-se, trabalhando, lutando de dia e de noite, e orou, e buscou a Deus, e fez um voto de fidelidade, e Deus quer que Deus fez na sua vida, olha ao seu redor agora, veja a família que ele lhe deu, veja a casa que ele lhe deu, já pensou essa televisão que você está me assistindo agora, esse computador, já pensasse que teria isso algum dia na tua vida, e este carro que você tem na porta aí, essa 4x4 bonita aí, esse carro bonito, você troca de carro todo ano, é só querer, os móveis dentro de casa, sua mulher tem uma máquina de lavar roupa, lavar louça, enxugar, tem tudo o que ela quer, Deus tem abençoado vocês, você ainda não tem tudo o que você quer, mas sem sombra de dúvida, todos nós temos muito mais do que nós merecemos, portanto, por gratidão a Deus, eu vou devolver a Ele, e não estou devolvendo para Ele me dar mais, eu estou devolvendo justamente porque Ele já me deu, eu já tenho em minhas mãos a resposta de toda a minha vida, e em quinto lugar, embora tenha muitas outras razões, mas para nós encerrarmos, esta palavra, que vamos ter um hino de louvor e adoração, enquanto você vai dizimar, enquanto você vai ofertar, a quinta razão que eu acho muito importante, é pela honra de ser dizimista e de ser ofertante, ou seja, Deus me convidou para caminhar com Ele nesse caminho de fé e de confiança, caminhe com Jesus, ande com Ele em fidelidade, em obediência, semeando a boa semente que Ele entregou nas suas mãos, seja agradecido, e esta honra de obedecer a Deus, de viver na presença dEle e de fazer aquilo para o qual Ele nos chamou, é uma honra muito grande e um privilégio que só aqueles que conhecem Deus de verdade podem fazê-lo, muitos crentes na igreja, ah, em todo lugar, em toda parte, que ainda não entenderam esse mistério, não são dizimistas, alguns até fizeram votos, quando a coisa apertou, mas quando a coisa melhorou, foram fiel um mês, uma vez, e depois se esqueceram de Deus, e acham que lá em cima não está registrado o voto que fizeram, e a Bíblia diz assim que é melhor não votar do que votar e não cumprir o voto que fez diante de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, Ele vai colher, portanto, você que quebrou o seu voto nesta noite, se ajoelha aí na sua casa, seu apartamento, sua família, e renove este voto diante do Senhor, e voltar a ser um dizimista fiel, não importa o que aconteça, não importa a circunstância, o momento que você passa, esteja passando ou vai passar, seja fiel, porque há um Deus nos céus que tem mostrado a você a fidelidade dEle, tem faltado o pão para você, tem faltado a proteção para você, pare o momento aí, pense, quantos livramentos Deus já não te deu, mesmo você sendo infiel, que Deus tem feito na tua vida, você faz coisas, e é beneficiado em uma coisa e outra, e você fica tão feliz, mesmo assim a bênção de Deus vai te tocando aqui e acolá, embora não seja ela permanente, constante, porque não há fidelidade em seu coração, ele dá pitacos, dá nuances, relances da sua fidelidade, entregando a você coisas que você nem esperava, volte a ser fiel a Deus, não seja um crente dentro da igreja somente de ouvir, não seja apenas um religioso, que vez ou outra dá oferta para descartar a consciência, para aliviar a consciência, como se Deus fosse uma criança, e a gente colocasse um pirulito, um chocolate na boca dele para acalentar, não senhor, Deus é Deus, Deus é Deus, e você, que até contra o dízimo a oferta na igreja, vem para a igreja, mas é até contra, não dar, ainda estimula outro, ainda fala a outros para não darem, tenha cuidado, tenha cuidado porque a porta que está aberta, Deus pode fechar, e a porta que ele fecha, ninguém pode abrir, está certo? Então esta noite, você vai dizimar, e vai ofertar, e a bênção de Deus vai continuar na sua vida, você não vai, escuta o que eu estou dizendo, você não vai correr atrás de bênção, a bênção vai correr atrás de você, vai telefonar para você, vai bater na sua porta, vão atrás de você, vão buscar a você, a bênção vai correr atrás de você, a Bíblia diz, que tudo que o justo faz, ele prospera, entendeu? E prosperidade, não é só ter riquezas materiais, e prosperidade, a cadeia de prosperidade importante na nossa vida, um bom nome, é a primeira característica da prosperidade, você ter o nome respeitado, honrado, digno, que as pessoas não têm vergonha de você, você não tem vergonha do seu nome, segundo a sua família, que é a sua grande riqueza, o seu grande tesouro, e assim vai por diante, riquezas, financeiras, dinheiro, está em quarto lugar, porque há riquezas maiores do que a parte financeira, mas mesmo a esta aí, Deus vai alcançar a sua vida, e você terá um nome honrado e digno, uma família abençoada com um futuro brilhante por todos eles, eu vou orar por você agora, e logo em seguida, o pastor Jacob vai colocar um louvor, e enquanto o louvor, este louvor vai rodar, você vai dizimar aí, coloca no envelope, naquele, na minha testa, a minha eiro, aquele cofrezinho, viu, aquele cofrezinho, coloca lá, telefona, alguém pode buscar na sua casa, você pode mandar por alguém, bota dentro do saquinho plástico fechadinho, entrega aqui, porque os missionários estão esperando a sua ajuda, até porque nenhum deles tem salário, é apenas uma ajuda que a igreja manda para ele, está certo? E todos nós dependemos de você, você realmente é o coração, que faz pulsar a obra missionária da DDI, deixa eu orar por você agora, em nome de Jesus, e ore também, ore por sua casa, coloque na sua mão, a sua oferta, o seu dízimo, peça a sua família para orar com você agora, juntos, porque a bênção do dízimo não é só para você, é para toda a sua casa, para toda a sua família, e você emprestará, e nunca pedirá emprestado, você será a cabeça, e nunca será a cauda, diz o Senhor dos Exércitos, Pai amado e santo, enquanto este louvor vai tocar agora, Senhor, nós vamos dizimar e ofertar, e eu quero pedir uma bênção para os teus filhos, que neste momento, estão, Senhor, fazendo a parte financeira do culto, que é a parte visível, Senhor, entregando ao invisível, que é o Senhor, nós não o vemos, mas por fidelidade, obediência, por gratidão, pois nos sentimos, Senhor, achados dignos pelo Senhor, de fazermos parte desse ministério de sermos dizimista, pela lei da semeadura, Senhor, porque eu quero semear o que é certo para colher aquilo que eu estou semeando, eu estou entregando agora o meu dízimo, e eu quero te pedir, Pai, abençoa esta casa, abençoa esta família, com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, estenda as tuas mãos, Senhor, e nestes dias de dificuldade, não deixe faltar o pão de cada dia na casa dos teus servos, na família, Senhor, a DDI, onde tiver alguém agora, Senhor, que professa o teu nome, que seja alcançado por tuas misericórdias e por tuas bênçãos, alcance esta casa, abençoa esta família, com bênçãos extraordinárias, ou seja, aquilo que não se está esperando, que ela chegue, para que eles saibam que há um Deus nos céus, que honra a fidelidade, a obediência, a nossa gratidão, e, Senhor, o prazer de servirmos ao Senhor, portanto, esta noite, eu oro por cada vida e por cada família, em nome de Jesus, amém, e amém, que o Senhor abençoe o teu dízimo, que o Senhor abençoe a tua oferta, em nome de Jesus, amém, faça isto agora, a paz do Senhor a todos, estarei louvando o destino para a honra e glória do Senhor Jesus, e crendo que Ele está no controle de todas as coisas. o Senhor abençoe 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 Adorador É tudo que eu sou Adorador Assim Deus me formou E quem poderá Calar a voz De um coração Se eu subir aos céus Eu sei que lá estás Se eu mergulhar No mais profundo mar Nunca poderei Me ausentar Do teu olhar Tu és o Deus que me sondas Tu és o Deus que me vê Não tenho Um adorador Não existem prisões Que contenham A voz de quem A voz de quem Te adora Se eu vencer Se eu perder Se eu subir Se eu subir Se eu descer Te adorar É o meu prazer Minha força Vem do Senhor Nada pode calar O adorador Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada Nada pode calar Nada pode calar O adorador Nada pode calar Nada pode calar Não existem prisões Que contenham Que contenham A voz de quem A voz de quem A voz de quem Te adora A voz de quem Te adora A voz de quem A voz de quem Te adora Oh, Senhor Graças a Deus Eu disse que faltava duas coisas Para ter o culto completo Uma delas era a oferta Já tivemos Deus abençoe a tua oferta Obrigado, pastor Pame Comunicando que já fez o seu depósito Pastor Pame é um homem fiel Graças a Deus Deus abençoe e te recompense Está muita gente Querendo realmente contribuir Para continuar A nossa missão abençoadora Recebemos agora a mensagem Lá de nosso missionário Rachid Lá do Marrocos Alô, Monfré Que é de Rubenícia, o Marroco Você é de Rubenícia Merci, merci, merci Ao missionário Rachida Da DDI Marroco Também tivemos a grata surpresa De receber aqui Uma informação aqui Uma mensagem do nosso Querido amigo Faz muitos anos que a gente não se encontra Pastor Ricardo Ítalo Que alegria poder voltar a contactar Por favor, bota o teu telefone aí Já falei com o Jacó aqui Para entrar em contato com o senhor Para o senhor passar uma semana com a gente aqui Este ano, se Deus quiser Dá o telefone aí Pelo Face E por favor Muito obrigado Aí exterior de São Paulo Manda dizer onde é que o senhor está Como é que está Por favor Porque foi alegria Saber que o senhor está Aí nos escutando Tão longe Tá certo Deus abençoe Deus dê vitória A todos vocês O irmão Lauro Os irmãos lá no Cuiô Deus abençoe Irmã Regina Lá no Monte Sinerri Na Fazenda Lá no Monte Sinerri Com toda a família Com as filhas Deus abençoe Dê vitória A todos vocês Aqui no Cuiô Na Matinha No Digleblon No Trubirã No Montabô Cabassu Remi Monjoli Centro de Cayenne Toda uma Curriá Deus abençoe Tonegron Deus abençoe Corrú Sinamarri Iracubu Maná Saint Laurent Onde alcançar a nossa voz Que a bênção de Deus Alcança a sua vida Mas o pastor Jacó É fazer oração De encerramento Do culto doméstico Mas falta uma coisa hoje Falta Exatamente A conversa com você Meu amigo Que ainda Não aceitou Jesus Como salvador Você agora Ouviu a palavra Você ouviu Já o louvor E você está aí Então agora Chegou a sua Oportunidade De tomar a decisão Para aceitar Jesus Como seu salvador Ele é o Senhor Só ele Mais ninguém Morreu na cruz Do Calvário Para salvar sua vida Naquela cruz do centro Lá Em Jerusalém Quem estava era ele Não era outra pessoa Ele é o cordeiro Que substituiu o homem Nele estava sendo operada A justiça de Deus Para que o homem Através dele E tão somente dele Alcançasse a salvação Salvação Não é uma utopia Não é uma ilusão Primeiro É uma necessidade Segundo É uma grande verdade Quando você morrer Você deve ter já A segurança De ter o seu lugar Garantido Lá nos céus Tá certo? Aceite Jesus agora Diga a quem está Na sua casa Eu quero ser crente Eu quero tomar a decisão Para transformar Minha vida Seja liberto Deste álcool Destes vícios Que você tem Da droga Do álcool Da prostituição Da mentira Do engano Né? Seja liberto Em nome de Jesus Você tem uma família cristã Uma família linda Que serve a Deus E você dando Um mau exemplo Dentro de casa Então nesta noite Tome a decisão De ser você O exemplo De vida transformada Pelo poder de Deus Mas também quero Me dirigir a você Antes desta oração Você que está Desviado dos caminhos Do Senhor Que você tenha A chance De voltar para Jesus Onde tivemos Três pessoas Três irmãos Estavam afastados E voltaram para Jesus Agora é a sua vez Você teve 24 horas De chance De oportunidade Para pensar Para refletir E Deus lhe deu Mais esta oportunidade Não sei se será a última Mas é mais uma oportunidade Aproveita ela agora Volte para Jesus Volte agora Tome a decisão De voltar para Ele Neste momento Você que é membro Da igreja Você que é membro Da igreja Você que é membro Mas está caído Está fracassou na fé Esta noite Levante-se Faça como filho pródigo Você que está no mundo Querendo comer As alfarrobas Que dão aos porcos E nem isso Você tem mais Porque o diabo Lhe escrevisou Mas nesta noite Há poder No sangue de Jesus Para te libertar E o poder Do sangue de Jesus Tirará forças Para te levantar E voltar a casa Do pai Que te espera De braços Abertos Para te dar Uma roupa nova Sandália nova E promover Uma grande festa Nos céus Volte hoje E você Que mesmo estando Dentro da igreja Está desviado Escondido Mas Deus sabe Deus está vendo Deus viu tudo Que você fez E você vem Como se na casa Do senhor Não tivesse Profetas de Deus Esta noite Tome a decisão De renunciar Ao pecado De deixar o erro O engano E reconciliar-se Com ele Na sua casa 26 0909 Você ainda tem A chance De telefonar E receber A oração Da fé Que o pastor Jacó Vai fazer Para você Aceite Jesus Volte para Jesus Em nome Do senhor Jesus A missionária Vanja Nossa pastora Vai fazer A leitura Agora É dos pedidos De oração Que chegaram Aqui Irmã Vanja Por favor Meus queridos Irmãos Aqui temos Pedido de oração O nosso Irmã Paloma Lá de Paris Ela pede oração Por sua família Os irmãos Da igreja O pastor Daniel Família A nossa querida Irmã Patrícia Lá com o irmão Roberto Eles pedem oração Porque tanto A sua filha Como o genro Que estão No Brasil E principalmente A Rayane E o Mike Eles trabalham Num hospital Estão trabalhando Diretamente Ali com as pessoas E está sendo Muito difícil É preocupante Por uma mãe E também O seu sobrinho Almir E família Que são missionários No Moçambique Ela também Pede oração A Kícia Ela pede oração Pelo doutor William Seu esposo Porque ele está Trabalhando Até essa hora E vocês sabem É contato direto Com as pessoas E hoje É o seu aniversário Aniversário Do doutor William Vamos orar O Samuel Pede por ele E sua família Samuel Aliducurru O pastor Pame Pede por sua família E principalmente Pela sua filha Que é enfermeira Ela disse Que o movimento No hospital Está muito grande Ela está Muito cansada E ele pede oração Por ela E também Por seu filho Que está em Tur Que está em Tur E o nome A sua filha Ela trabalha No hospital De Montuart-le-Loire Lá na França Então lá está Muito movimento Muito difícil Para o senhor Ter misericórdia E guardar ali A filha do pastor Pame O presbítero Lauro Ele pede também Por sua família E pelos irmãos Ali do Coiô Nossa querida irmã Trindade Também pede oração Pela sua família Ela está ali Assistindo na varanda Da sua casa Com a sua filha E neta No curru O Felipe Filho do irmão Costa E pede também Pela sua avó Irmã Dejanira Que está aniversariando Também os irmãos Da penitenciária Que se reconciliaram Ontem Para o senhor Guardar Para sustentar aquelas vidas No nome de Jesus O irmão Joacir Também pede Pelo Wesley Que se reconciliou Lá em Santa Helena No Maranhão O nosso irmão Fábio Pede oração Por sua família Ali os clientes E também Porque ele tem um problema De sopro no coração E muita falta de ar Para o senhor chegar ali E dar saúde Ao nosso irmão Fábio Pastor Jacó Graças a Deus Por todo esse pedido Por todos que estão Pastor Gilmar Ligados Não puderam se comunicar Mas o senhor Dos altos céus Conhece a necessidade De cada um Dos nossos irmãos Então nós temos Dois aniversários Antes né É a irmã Dejanira E o doutor Doutor Ilha Então parabéns Mãe Dejanira Essa coisa preciosa De Deus E doutor Ilha Esposa da nossa Querida irmã Doutor Ilha É um francês Uma gentileza Em pessoa A gente chega lá Pode estar A fila que tiver Ele vai arrumar Sempre um jeito De atender a gente Pessoal Deus abençoe Que ele tenha Muitos anos de vida E que Deus o guarde Ele está trabalhando Como médico E atendendo o povo Ali no consultório dele O dia todo E para Deus guardá-lo E protegê-lo E a sua família Porque depois Ele volta para casa Deus abençoe A senhora Minha irmã Transmita a ele A nossa Nossos parabéns A nossa Espera A sua irmã Dejanira Parabéns Para você Deus te abençoe E te ajude Em nome do senhor Jesus A todos vocês A benção de Deus Alcança Pastor Jacó Vai orar Encerrando O nosso culto Doméstico De hoje Meus queres irmãos A paz do senhor Vamos já orar Mas antes Acabou de chegar Mais um pedido De oração Da nossa irmã Marcineida Ali no Curru Estou lendo Estou lendo ao mesmo tempo Peço oração Pelo adolescente Que entrou no coma Agora na França Sua mãe Sua mãe É uma irmã De língua francesa Da nossa igreja Que foi morar na França É para que Deus Trazer o conforto E sobretudo curar Aquela moça Aquela adolescente Que acabou de entrar Em coma Ali na França O nome dela É Love É filha da irmã Cristina Ali Na França Temos que orar De verdade E pedir a Deus Que faça Realmente o milagre Um clamor Em favor Do nosso Por não brinco O negócio é sério Pastor Jacó Vamos orar então Irmãos Querido Deus Gastidamos por essa oportunidade De estarmos mais uma vez Diante da Tua presença E de podermos apresentar A cada um dos Teus filhos Pai Que enviou o pedido De oração Nesta noite Aqui para a Tua rádio Para essa live Senhor Crendo que Tu Podes operar O milagre Na vida deles Pai Nós apresentamos Cada um dos Teus filhos Pai Nós temos a certeza Que Tu ouve As nossas orações E sobretudo O Senhor tem o poder Para responder As nossas orações E fazer segundo A Tua vontade Pai amado Abençoa os Teus filhos Aqueles que estão Trabalhando na área De saúde Aqueles que são Enfermeiros Que são médicos Pai Vem proteger Cada um dos Teus filhos O Senhor sabe O contato Que Ele tem todos os dias Com pessoas sãs Mas também pode ter contato Com pessoas que estão doentes Pai Aqueles que pegaram Esse vírus Pai Vem proteger os Teus filhos Vem imunizar Cada um dos Teus filhos Onde quer que eles estejam Que seja ali no Brasil Que seja aqui na França Aqui na Guiana Francesa Pai Chega com o Teu sangue Cobre eles Cada um com o Teu sangue Pai E vem proteger os Teus filhos Pai Que eles possam Continuar trabalhando Que eles possam Continuar Servindo a comunidade Servindo a sociedade Da melhor maneira possível E que eles não venham Pegar nenhum vírus Venham inovar Suas forças Pai Que eles possam Continuar trabalhando Da melhor forma Pai amado Vem abençoar os Teus filhos Pai Onde quer que eles estejam Nossos missionários Na França Na Europa Em Moçambique Senhor amado Na Venezuela Vem guardar os Teus filhos Vem guardar Senhor amado Cada membro da igreja Nossos dirigentes Cada congregação Aqui na Guiana Francesa Pai Guarda os Teus filhos Senhor amado Ah Senhor amado Nós cremos no Teu poder Nós confiamos Senhor amado Nas Tuas promessas Para nossas vidas E nós queremos E nós queremos que o Senhor Causa Causa Senhor amado Deste problema Pai envia os Teus anjos Aonde quer que seja Senhor amado Ali na França Envia os Teus anjos Neste momento E chega com a cura Pai Para que o Teu nome Venha a ser glorificado Pai Abençoar os aniversariantes Senhor amado Nossa irmã Dejanira O Doutor Willis Senhor amado Vem Senhor amado Renovar as Suas forças Vem dar o presente Aquilo que eles estão Precisando Aquilo que eles estão Necessitando Aquilo que eles estão Senhor amado Com desejo No Seu coração O Seu sabe O que cada um precisa O que cada um deseja Pai Abençoa a nossa irmã Dejanira Especialmente Pai Conceda a ela Saúde Que ela precisa Senhor amado Renova as Suas forças E é que ela possa Continuar conosco Durante muitos e muitos anos Para a honra E glória Do Teu santo e precioso nome Pai Continua conosco Na direção desse culto E que o Teu nome Continue a ser glorificado Através das nossas vidas Assim nós oramos Pai Crendo confiante Que o Seu ouve As nossas orações No nome do Teu Filho Amado Jesus Cristo Amém Amém Graças a Deus Está encerrado O nosso culto doméstico Não é o programa Só um quadro Do programa Deus abençoe a sua vida Sua casa Confia A poder no sangue Precioso de Jesus Nós vamos ouvir então A mensagem de Deus A pregação do evangelho Esta noite Que será pelo Missionário Fernando Fernando Everton Ali da cidade De Nime Missionário da DDI Que hoje é a pessoa Que estará responsável Para trazer a mensagem De Deus Para os nossos corações Então vamos ouvir Logo a palavra de Deus Porque As horas estão passando E no final Teremos as informações E a oração da fé Vinte e seis Zero nove Zero nove E não esqueça De mandar a foto De você e sua família Fazendo o culto doméstico Manda aí Para a gente Ilustrar o nosso Mural Quando começa Alguém a cantar Que não é um vídeo Então fica lá O mural Passando a sua foto Com a sua família Tira uma foto Agora aí Faça aí Você não está assistindo Não está escutando Não está cultuando A Deus Então peguei o telefone Celular Tira uma foto Aí você Dentro da televisão Dentro do computador Sua família E manda Para a gente Aqui Agora Para o meu telefono Para o Jacob Do Felipe Ou da irmã Vanja E ele vai colocar No mural E enquanto Alguém está cantando Quando não é um vídeo Fica passando A foto Dos irmãos Que estão Cultuando ao senhor Manda aí De Moçambique Abel Chivani Manda aí Rachid Rachid já mandou Logo no início Manda aí Pastor Adalto Irmão Felipe Manda Manda para cá Pastor Ítalo Ricardo Ítalo Manda cá Sua foto E vamos ficar Ilustrando aqui O mural Do Da voz Da ADD Tá certo? Deus abençoe Muito bem Missionário Fernando Everton Meus irmãos A paz do senhor Para nós É um motivo De alegria Estar com Estar participando Com vocês Aí Da Assembleia De Deus Internacional Na Uiana Francesa Na cidade de Cayenne Na pessoa Do nosso pastor Presidente Pastor Gilmar Xavier Quero desde já Agradecer a Deus Por essa oportunidade Senhor Para nós É um motivo De alegria Estar com Estar participando Com vocês Aí Da Assembleia De Deus Internacional Na Uiana Francesa Na cidade de Cayenne Na pessoa Do nosso pastor Presidente Pastor Gilmar Xavier Quero desde já Agradecer a Deus Por essa oportunidade Agradecer a cada um Dos irmãos Que confiaram No nosso nome Para estar aqui Na cidade de Nimes No sul da França Junto com a minha esposa Parte desta família Pastor Daniel Desse desafio Desafio Não é fácil Como eu digo Na minha No meus cultos online Eu disse Eu falo Que eu só conhecia A missão Na teoria Hoje Eu conheço A missão Na prática É difícil É Mas eu garanto Uma coisa É prazeroso demais Aqui realmente Na missão A gente vê Os cuidados De Deus Em todos os detalhes Deus é aquele Que cuida Deus é aquele Que está no controle De todas as coisas Então meu muito obrigado A missionária Jéssica A minha esposa Essa mulher De coragem De fibra Que aceitou Desafio Para estar aqui Conosco Quero agradecer A Deus também Pela vida Da irmã Vanja Missionária Vanja Que Deus abençoe Em nome de Jesus O Felipe Filho do pastor Gilmar Responsável pela comunicação Na Guiana Francesa Na DDI Na Guiana Francesa Deus abençoe Felipe Em nome de Jesus Eliseu Muito obrigado Catiane Por ter me recebido A primeira vez Que eu fui na Guiana Se tem uma coisa Que eu sou É muito grato Que Deus abençoe Eliseu Catiane Em nome de Jesus Felipe Silvinha Sarinha Deus abençoe Vocês em nome de Jesus Irmã Daíra Esposa do pastor Jacob Suas filhas Que Deus abençoe Em nome de Jesus Eu tenho a mensagem De Deus Para o seu coração Nesta noite Deus quer falar com você De uma forma linda E maravilhosa Eu convido você A abrir sua Bíblia Livro de Atos dos Apóstolos Atos dos Apóstolos O último capítulo Capítulo de número 28 Atos dos Apóstolos Capítulo de número 28 A partir do versículo De número 1 Atos Capítulo de número 28 A partir do versículo De número 1 Diz assim a palavra do Senhor Havendo escapado Havendo escapado Então souberam que a ilha Se chamava Malta E os bárbaros Usaram conosco De não pouca humanidade Porque Acendendo uma grande fogueira Observe que a fogueira Era grande Nos recolheram a todos Por causa da chuva Que caía E por causa do frio E Havendo Paulo Ajuntado uma quantidade De gravetos E pondo-as no fogo Uma víbora Uma víbora Fugindo do calor Lhe acometeu a mão E os bárbaros Vendo a víbora Pendurada na mão Diziam uns aos outros Certamente este homem É homicida Visto como Escapando do mar A justiça não deixou viver Mas Mas Sacudindo ele A víbora No fogo Não pareceu Nenhum mal E eles esperavam Que viesse a inchar Ou a cair morto De repente Mas Tendo esperado Já muito E vendo que Nenhum incômodo Lhe sobrevinha Mudando de parecer E outras traduções Diz Mudando de opinião Diziam que ele era Um Deus Louvado seja o nome Do Senhor Meus irmãos Quanto de nós Já não ouvimos Essa passagem Por pregadores E mais pregadores Ministrando essa passagem Na verdade Essa história Começa no capítulo De número 27 No capítulo De número 27 A Bíblia vai dizer Que Paulo está preso E o destino Final de Paulo É chegar a Roma Agora o que me chama Atenção Que era um desejo Do próprio Paulo Chegar a Roma Em Atos 19 23 Vai dizer que era um desejo Do próprio Paulo Ele fala assim Importa-me também Ver a Roma Mas não era só um desejo De Paulo Era um desejo Do próprio Deus Que ele chegasse A Roma Louvado seja o nome Do Senhor Juntamente com Paulo Estava Júlio O centurião Responsável Por 276 Passageiros Eles enfrentam As tempestades No capítulo 27 E quando ele chega No lugar Ele observa Embarcação diferente Ele observa Embarcação grande Ele observa Embarcação bonita Ele observa Embarcação veloz Mas o detalhe A embarcação Era de Alexandria Pra quem não sabe Alexandria Foi a capital Do Egito Por mil anos Olha aqui pra mim A embarcação Era grande A embarcação Era bonita A embarcação Era veloz Mas o detalhe A embarcação Era do Egito A gente aprende Que coisa do Egito Não aguenta tempestade Coisa do Egito No primeiro vento Contrário Vai por água abaixo Já as coisas De Deus E o povo De Deus É diferente A Bíblia vai dizer Igreja mais forte Eu tenho uma palavra Profética Pro seu coração Nessa noite Deus está no controle De todas as coisas Essa luta Que você está passando É pra te deixar Mais forte Essa diversidade Que você está enfrentando É pra te deixar Mais forte Esse turbilhão De vendavais Que você está enfrentando É pra te deixar Mais forte Acalma o teu coração Deus está no controle De todas as coisas E a última palavra Neste negócio Quem dará ele Louvado seja o nome Do Senhor Aleluia Aleluia Agora o que me chama A atenção É que Paulo está fazendo A vontade do Senhor A Bíblia diz Que era um desejo De Deus Que ele chegasse A Roma Que ele se apresentasse Perante o imperador Agora Olha que interessante Paulo está fazendo A vontade de Deus E eles enfrentam A tempestade Não é porque A gente enfrenta A tempestade Que a gente É desobediente Não A Bíblia prova Isso em Marcos 4 35 A Bíblia diz Jesus fala Olha Vamos até O outro lado Observe que Jesus deu Uma direção Vamos até o outro lado Mas no meio Do caminho Uma tempestade Se levantou Os discípulos Estão sendo Fielmente Obedientes A voz do Senhor E ser obediente A voz do Senhor Fizeram ele Enfrentar uma tempestade Jonas Enfrentou a tempestade Porque foi desobediente Mas Paulo E os discípulos Estavam sendo Fielmente Obedientes A voz do Senhor E a tempestade chegou É isso que eu tenho De dizer pra mim E pra você Nessa noite Não é porque A tempestade chegou Que o nosso barco Vai afundar Sabe por quê? Porque a palavra Do Senhor No início é Vamos Até o outro lado Jesus está dando A confirmação Que você vai Chegar Do outro lado Não se preocupa Com o que está Se levantando No meio do caminho A palavra do Senhor Ao meu E ao teu respeito É Que no meio Desta crise A gente vai Chegar Do outro lado Eu sempre digo isso O mundo Pode estar em crise Mas nós Estamos em Cristo E maior do que Aquele que está Contra nós É aquele que está Conosco Te prepara Porque no meio Desta tempestade No meio Dessa luta Que está se levantando A vitória Vai chegar pra você Eu tenho uma palavra De esperança Pra você que está Escutando Esse canal Pra você que está Assistindo Eu tenho Essa palavra De esperança Grande será A vitória No meio Desta crise Que está acontecendo Deus está Levantando Homens e mulheres Compromissados Com a sua palavra Pra dizer A vitória Vai chegar Não te preocupa Com nada Deus está No compiluia Louvado Seja o nome Do Senhor Agora pense Um homem de Deus Era Paulo Pense No profeta Era Paulo Porque profeta Não fala aquilo Que o povo Quer ouvir O profeta Fala aquilo Que Deus Quer falar Paulo chegou No meio Da embarcação E disse assim Olha O barco Vai Afundar Posso dizer Que não era isso Que você queria Ouvir essa noite Mas essa é a mensagem Que Deus está Abradando Do meu coração Olha O barco Vai ter que afundar Aleluia Mas missionário Fernando Por que? Calma O barco Vai afundar Mas Paulo Continua Mas ninguém Vou repetir Para você entender Mas ninguém Irá perder a vida É necessário O barco afundar Para a ilha de Malta Chegar Aleluia Você está entendendo O que Deus Quer falar com você? É necessário Você perder Aquela sua confiança Para a benção maior Chegar na sua vida Às vezes Você se questiona Porque a gente Está fazendo A vontade do Senhor E fazer A vontade do Senhor Deus tira Algo Deus tira Alguma segurança Que a gente Tinha É porque O que Deus Tem preparado Lá na frente É maior E melhor Do que aquilo Que você imagina Jesus te trouxe Aqui para dizer Que o que ele Tem para você É maior E melhor Do que aquilo Que você imagina As irmãs de Lázaro Queriam uma cura Jesus disse Não Eu tenho preparado Uma ressurreição Para eles Aí eu pergunto Para você Qual é o maior milagre A cura Ou a ressurreição Jesus manda Te dizer nessa noite Que o que ele Tem preparado Para você É maior E melhor Do que aquilo Que você imagina Receba essa palavra Em nome de Jesus Louvado seja O nome do Senhor Aí a Bíblia diz Que eles chegam em Malta Quando eles chegam em Malta A Bíblia diz Que os bárbaros Usam de muita benevolência Com eles E faz uma grande Fogueira Agora o que me chama Atenção Pastor Gilmar É onde essa fogueira Foi acesa A Bíblia vai dizer No início do capítulo 28 Que estava Chovendo Você já tentou Fazer uma fogueira Na chuva É você fazer O negócio acontecer E alguma coisa Querer que dê errado É você querer Fazer o negócio Pegar E alguma coisa Falando Não vai dar certo não Mas a Bíblia diz Que a fogueira Foi feita Aleluia Eu não sei O que estão querendo Que dê errado Na sua vida Eu não sei A fogueira que você Quer acender Que alguma coisa Quer que não aconteça Mas Jesus me deu Uma palavra profética Para você Nessa noite Para dizer Vai acontecer Receba essa palavra Em nome de Jesus Vai acontecer Fernando É impossível 1.37 de Lucas Diz que para Deus Nada é impossível Isaías 43.13 Ainda antes Ainda antes que houvesse dia Eu sou E ninguém há Que possa fazer Escapar das minhas mãos Operando Deus Receba essa palavra Em nome de Jesus Operando Deus Não há Quem Impeça Não te preocupa não Porque A fogueira Vai acender E o nome Do Senhor Será glorificado Na sua vida Louvado Seja o nome Do Senhor Agora o que me chama A atenção É que a Bíblia Vai dizer Que Paulo Vai atrás De Graveta Aleluia A pergunta Desse texto é Por que Por que Paulo vai atrás De graveto E não de tronco Por que Paulo vai atrás De graveto E não de tronco Sabe por que Pastor Jacob Porque tronco É grande Tronco Dá trabalho Tronco É pesado Tronco Demora a pegar fogo Já graveto Não Graveto É aquele negócio Que passa despercebido Por todo mundo Graveto É aquele negócio Que ninguém dá valor Graveto É aquele negócio Que a gente pisa E as vezes nem percebe Mas bota o microfone Na mão de um graveto Que o fogo desce Bota um graveto Pra cantar Que o fogo pega Sabe por que Porque o graveto Não está preocupado Em aparecer O graveto Está preocupado É em pegar fogo Que eu e você No meio desta crise Que o mundo está passando Eu e você Venha ser graveto Eu e você Através das lives Através dos cultos online Venha ser graveto E incendiar este mundo Que eu e você Não esteja aqui Somente pra aparecer Que eu e você Não seja tronco Mas que eu e você Seja graveto Na mão do senhor Porque o que o graveto Está preocupado É em pegar fogo O graveto Está preocupado É incendiar este mundo O graveto Está preocupado É incendiar Esta nação E eu profetizo Em nome de Jesus A França Será incendiada A Guiana Francesa Será incendiada O Brasil Será incendiado O mundo Será incendiado Porque Deus Está levantando Gravetos Deus está levantando Gravetos E o nome dele Será glorificado Louvado seja o nome Meu Deus do céu Que coisa tremenda Aleluia Aleluia Para mim Adiantar E começar A encerrar Agora Eu poderia pregar Mais Mas o tempo Reduzido Mas eu tenho As últimas Palavras aqui Para deixar Para vocês Por dois motivos A víbora Pegar a mão De Paulo Por dois motivos Primeiro motivo Para quem não sabe Paulo Construía tendas Paulo era Trabalhador Esse é um dos primeiros Motivos Que a víbora Pega a mão De Paulo Esse é um dos primeiros Motivos É para Paulo Parar de trabalhar É para Paulo Parar de construir Louvado seja o nome Do Senhor Olha aqui para mim Não para de fazer A obra Por causa Desta víbora Não para de construir Por causa Desta víbora Não para de Fazer A diferença Por causa Desta víbora Sabe por quê? Porque mais Poderoso do que Esta víbora É o teu antídoto Mais forte Do que este veneno É o teu antídoto E o nome dele é Jesus Cristo De Nazaré Ele é mais poderoso Do que esta cobra Ele é mais poderoso Do que este veneno Aguenta firme Não para De fazer a obra Não para De entregar Sua oferta O seu dismo Deus Ele se agrada Disso A víbora Que atrapalha De todas as formas Mas maior Do que aquele Que está contra nós É aquele Que está conosco Deus Ele está contigo Pelo Segundo motivo Que a víbora Pega a mão de Paulo Louvado seja o nome Do Senhor Paulo Ele era Escritor Paulo escrevia histórias Escrevia cartas Tanto é que na Bíblia Tem várias cartas Escritas por ele Esse é o segundo motivo Por que a víbora Quer nos pegar Perdão É para acabar Com a história É para acabar Com a nossa história Mas eu tenho Uma palavra profética De Deus Para sua vida Nessa noite Víbora nenhuma Cobra nenhuma Vai acabar Com a história Que Deus tem preparado Para você Não te preocupa Não meu querido Esta cobra Não vai acabar Com a história Que Deus tem preparado Para você Sabe por que? Porque a víbora A cobra acha Que quem escreve A nossa história Somos nós mesmos Mas quem escreve A tua história Quem escreve A minha história Quem escreve A história Da Dedei do mundo Não é o homem Quem escreve A história É o Deus Todo poderoso Que está no céu Dizendo Não te preocupa Eu tenho Uma nova história Preparada para você Deus irá construir Uma nova história Para a igreja Do Senhor Na face da terra E víbora Nenhuma do inferno Vai acabar O que Deus tem preparado Para você Você pode dar Uma glória Para Deus Louvado seja Em nome do Senhor E para encerrar Para encerrar Aleluia Para encerrar Aleluia Deus Ele é fiel Você sabe por que Você sabe por que A víbora se revela A Bíblia diz que Se aproximando do calor Ela se revela Sabe por que ela se revela Eu fui estudar sobre víbora Eu fui estudar sobre réptil E eu descobri Felipe Eu descobri Pastor Jumar Que réptil Víbora Gosta de lugar frio Para fazer ninho Missionária Víbora Cobra Réptil Gosta de lugar frio Para fazer casa A Bíblia diz que Se aproximando do calor Ela se revela Está aqui o segredo Para a víbora Fugir Toca fogo Aleluia Deixa o graveto Queimar Aleluia Não te preocupa Se a víbora Está enrolada No momento certo Que o fogo Acender Ela vai bater Em retirada Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus tem uma palavra Profética Para você Nessa noite Dizendo A víbora Não vai acabar Com o que Deus Tem preparado Para você Glória Seja dada a Deus A primeira vez Que eu for na Guiana Eu termino Essa mensagem Em nome de Jesus Que Deus abençoe vocês E saibam Ore por nós Estamos orando por vocês Aqui em Nimes Sul da França Eu e a minha esposa Estamos aqui dizendo Que Deus está fazendo Que Deus vai fazer E que Ele continuará a fazer Para a honra e glória Do nome dEle Que Deus abençoe vocês Muito abraço Meu abraço Ao pastor Gilmar A todos da Guiana Francesa Graças a Deus Missionário Everton Fernando Everton Por esta mensagem Tão importante Para o momento Que estamos vivendo Deus te abençoe A Inime Toda essa região Que eu vou Responsar por ela Para pregar O Evangelho De Jesus Cristo Meus irmãos Estamos chegando Ao final do nosso Programa de hoje O pastor Jacó Tem algumas informações Importantes Sim pastor Gilmar Ontem não foi possível Fazer o quadro De informação Mas hoje Tivemos mais Algumas informações Começando que Todo mundo sabendo A maioria das pessoas Já estão sabendo O primeiro ministro Anunciou Que o confinamento Vai ser prolongado No mínimo Ele falou bem No mínimo Até dia 15 De abril Então mais duas semanas Aí pela frente De confinamento Aqui na Guiana Francesa Ontem tivemos Mais um caso E hoje Mais três Todos eles Importados De pessoas Que chegaram Nos últimos 14 dias De viagem Da metropólio Então ao total Agora são 34 casos 10 pacientes Já curados E nenhum paciente Por enquanto Na reanimação Eles informam Que Deram um bilãozinho A Guiana tem Normalmente 11 leitos De reanimação E agora Foi passado Para 38 Em caso De necessidade Graças a Deus Deus está Preservando a Guiana Diante do quadro Que está na França E em outros países Deus tem preservado Graças a Deus Sim O mercado De Que foi Anunciar ontem Mas o mercado De currou Também foi fechado Só que eu vi Uma informação Hoje Que as prefeituras Que quiserem Reabrir Os seus mercados Vão poder reabrir Mas de uma maneira Bem diferente Fazendo tipo Um censo único Em cada parte Para as pessoas Não ficarem Se cruzando Vai ser meio complicado Para colocar em prática Vamos ver se A prefeitura de Caena As Lamerri Aqui As prefeituras Aqui da Guiana Francesa Vão decidir Reabrir os mercados Por pessoal Voltar a comprar Suas frutas Seus legumes Porque ir comprar Tudo só no supermercado Fica meio complicado Eita Ainda tem 15 dias Pela frente No mínimo 15 dias A partir de Porque terça-feira Vai fazer duas semanas Então ele contou 15 dias A partir de terça-feira Então Na verdade Ainda tem uns 20 dias Ainda pela frente De confinamento Eu gosto de ficar em casa Eu gosto de ficar em casa Mas assim está demais Em direção Vai lá E é pessoas europeus Que podem circular Então a fronteira Está fechada Sem estar fechada Está aberta De toda maneira E ela é fechada Para clandestino Todo mundo Que tem documento Vai viajar Está certo Está bom Está ótimo Graças a Deus Mais alguma informação Não deixe de telecharger De baixar Aquela nova derrogação Certo É uma que foi atualizada Que tem hora de saída Tudo isso Para você Não sair por aí Sem esse papelzinho Para não levar Uma multa De 135 euros É Tem que fazer Na França Na França Infelizmente Estamos chegando Póximo Pertinho Dois Doas Duas mil mortes Em 24 horas Foram Duzentos e noventa e nove Vidas Que partiram Meu Deus Totalizando Mil novecentos e noventa e cinco Mortes Já na França E trinta e dois Novecentos e sessenta e quatro Mil casos Misericórdia Meu Deus E isso Na verdade Alguns médicos Não O gentista Que estão ali nos hospitais Que acolhem aquelas pessoas Que já estão No estado um pouco mais grave Os urgentistas Os médicos mesmo Das cidades Aqueles médicos generalistas Estão falando que Eles já detectaram Mais de 40 mil casos Sem fazer Claro Eles não tem aquele teste Mas pelos sintomas Eles falam de Mais de 40 mil casos Fora esses 32 mil Que foram detectados Com aquele teste Fora os que não tem sintomas Isso Fora sem falar Dos que não foram no médico Daqueles que As sintomas Aqueles que não tem sintomas Então é muita gente Contaminada por aí Andando Às vezes sem saber Que está contaminado Tem que ter cuidado Meu irmão Não banca não Porque Ah porque Eu não estou no grupo de risco Todo mundo está no grupo de risco Lá em Natal Morreu uma criança Foi para o hospital Com febre E tudinho E os médicos Mandaram voltar para casa Deu medicamento A criança voltou No outro dia voltou Jentou na UTI E emenda de 24 horas Morreu lá em Natal Por causa desse negócio Uma criança De nove anos de idade Pastor Maurício Está nos escutando aí Nos assistindo também em Natal Deus abençoe pela audiência Meu irmão Muito bem Pastor Jacob Mais alguma informação? A missionária A gente estava falando Que a semana passada Acho que foi essa semana mesmo Alguns irmãos Se juntaram no Brasil Para as oito horas Está cantando Todo mundo cantando Um hino de louvor ao nosso senhor E amanhã também falou Que foi também levantado Um clamor ali na favela Do Morro do Alemão Ali no Rio de Janeiro Que é conhecido Pelo seu lado Mal Ruim De drogas De tiroteio De mortes Mas também ali Levantaram Pronto Ouviram ela falando Então essas informações Tem muito mais outras informações Mas a gente vai ver Um outro momento Com mais tempo Para a gente Informar os irmãos Graças a Deus Deus abençoe os irmãos Obrigado Hoje nós fomos longe Né Jacob Fomos Moçambique Fomos Portugal Inglaterra lá com Hélito Natal mais uma vez Muito bem Graças a Deus Toda a Goiânia francesa Ligado Na voz da DDI E amanhã estaremos aqui de volta Às sete horas da noite Se Deus assim permitir Hoje começou um pouquinho Amanhã atrasado Jacob foi sair de casa E tinha secado o pneu Do carro dele O Felipe teve que ir lá buscar E por isso Demorou um pouquinho Para entrar no ar Mas amanhã vai entrar no ar Na hora Se Deus quiser E tenha cuidado Meu irmão Por favor Fica aproveitando Porque tá Eu tô vendo muito carro na rua Muita gente na rua Não vai nessa conversa não Continua obedecendo E se sair Precisar sair Pra alguma coisa Leva aquele papel Assinado direitinho Tá certo Deus te abençoe Vamos encerrar Muito obrigado Felipe Obrigado a todos Que participaram Eliseu Deus abençoe A cantora de hoje Deus abençoe Amanhã teremos mais outros Cantores Pregador Deus abençoe A todos que tiveram de longe São Paulo também Esqueci do pastor Ricardo Ítalo Que abençoe Pastor Esqueça de mandar O seu contato Tá bom Deus abençoe Vamos agradecer a Deus Por tudo Algum pedido de oração Mais já ficou no final Chegou mais alguém Pastor Ricardo Ítalo Tá pedindo Por sua família E pela igreja Que ele dirige ali Em São Paulo E o outro irmão Adrian A gente já falou Daquela moça Que está em estado de coma Ali na França Tá certo Muito obrigado então Deus abençoe Querido Jesus Querido Jesus Te agradecemos Pela oportunidade De mais uma vez Ter oferecido ao Senhor Nosso culto A voz da Dede Esteve no alo Judando Alimentando Trazendo um novo ânimo Esperança Para o teu povo Leve-nos em paz Aos nossos lares Aos nossos lares Jacó Filipe Que vão retornar agora Deus abençoe Ricardo Ítalo Sua família A igreja Ali em São Paulo Deus abençoe Esta jovem Ali hospitalizada Que entrou em coma Por causa desse problema Tão sério Senhor tenha misericórdia Ajuda teu povo Em toda parte Protegendo Guardando E dando vitória A nossa família A DDI A nossa família Pessoal Em toda parte do mundo Todos aqueles Que estiveram sintonizados Participando Que a tua bênção Os alcança Senhoramos Agradecidos Em nome de Jesus Amém E que o amor de Deus A graça de Jesus E as consolações Do Espírito Santo Permaneça com o povo de Deus Para todos sempre Amém A paz do Senhor E até amanhã Se Deus quiser Um abraço para todos Alerte Coronavirus Por vos proteger E proteger Les outros Restez chez vous Todo déplacement É interdit Sauf muni D'une attestation Dans les cas suivants Aller travailler Si le télétravail Est impossible Faire des courses De première nécessité Faire garder ses enfants Ou aider des personnes Vulnérables Aller chez un professionnel De santé Si vous n'avez pas De signes de la maladie Dans tous les cas Respecter Un mètre de distance Avec toute personne Et appliquer Systématiquement Les gestes barrières Lavez-vous Très régulièrement Les mains Avec du savon Ou utiliser Une solution Hydroalcoolique Toussez Ou éternuez Dans votre coude Ou dans un mouchoir Utilisez des mouchoirs A usage unique Puis jetez-les Saluez Sans serrer la main Et arrêtez Les embrassades Plus d'informations Au 0800 130 000 Ou sur gouvernement.fr Ceci est un message Du ministère Chargé de la santé Et de santé publique France Fique ligado Fique ligado Na RBNG 95FM 95FM Não almejo nada Que o mundo Dá Pois Meu coração Deseja Semparar Só a tua Tua presença Só a tua presença Aí eu disse E prata E ouro Prata e ouro Não se pode comparar Né, Jesus? Nada que existe Pode se igualar